O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS, aqui de Três Lagoas, vai abrir inscrições para cursos gratuitos de idiomas. As vagas são para turmas iniciantes e em andamento nos níveis básicos e também intermediários em nove municípios aqui do estado. Falar um segundo idioma é requisito básico e essencial para quem quer espaço no mercado de trabalho. Acontece que nem sempre cabe no orçamento um curso de inglês, por exemplo. Foi pensando nisso que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul voltou a ofertar de maneira presencial oportunidades de cursos de idiomas aos moradores de Três Lagoas. São ao todo 724 vagas para espanhol, inglês e libras em nove cidades. Além de Três Lagoas, há oportunidades para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Ponta Porã. O diretor de ensino, pesquisa e extensão do IFMS de Três Lagoas, o professor Douglas Toledo, explica o quanto é importante ter um segundo idioma no currículo. E é muito importante para toda a comunidade ter essa segunda língua, ter um inglês, ter um espanhol para o mercado de trabalho. Nós temos aqui no campus, por exemplo, engenharia de computação, engenharia de controle de automação, análise de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, cursos que podem, estudantes que podem vir a trabalhar em uma empresa fora do país ou até mesmo nas multinacionais que nós temos aqui na cidade e que exigem ter esse conhecimento. As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa na segunda-feira que vem, dia 9 de maio, e segue até 2 de junho. E deverão ser feitas virtualmente pela página do candidato. O aluno interessado que não tem acesso à internet pode também se inscrever diretamente aqui no campus do IFMS. Para Três Lagoas são 44 vagas disponíveis, 12 para espanhol básico, 12 para inglês básico e mais 20 vagas para inglês intermediário. Nós oferecemos aqui no Instituto Federal, o IFMS, os cursos de inglês e espanhol no Centro de Idiomas. Uma turma, uma classe totalmente moderna, uma aula diferente, com bastante diálogo. A nossa coordenadora, que também é professora do curso, participou de vários intercâmbios nos Estados Unidos, por exemplo, São Francisco, onde ela passou um tempo lá, se aperfeiçoando nessa prática de conversação, de aulas onde os estudantes vivenciam o dia a dia, de estar mesmo no ambiente de um outro país, poder conversar. E assim os outros professores. Todos os professores que atuam aqui têm essa capacidade da conversação, que é um grande diferencial na hora de você procurar um emprego. O início das aulas está previsto para 25 de julho. O Centro de Idiomas do Instituto emite, ao final do curso, um certificado, que tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso.